Sem pedir licença e nem hora marcar, de uma fagulha se acende uma chama E onde quer que esteja, na rua ou na cama, depois que se queima não dá pra apagar O fogo se alastra por toda a membrana, me pega nos braços, me abre caminhos Me leva a passeio por mundos vizinhos, parecendo casa no olhar de quem ama A voz que se forma e traduz os sentidos, sabendo que dela sou todo ouvidos É ômega e gênese, batismo e unção Ao corpo, entrego todo o sentimento, tentando escutar todos os batimentos Como se a vida fosse uma canção Cantar, sair de mim, romper os nós Voar com os pés no chão Apenas ser Sentir, pulsar a vida em mim Jorrar da voz do amor Parir no tom É dar a luz Com minha voz Sentir, pulsar a vida em mim Sentir, pulsar a vida em mim Jorrar da voz A voz do amor Parir no tom É dar a luz Com minha voz A voz do amor A voz do amor Sentir, pulsar a vida em mim Jorrar da voz A voz do amor A voz do amor Parir no tom É dar a luz Com minha voz 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 Com minha voz